A adição de biodiesel ao diesel já virou novela. Seus produtores de saia justa a argumentam com razão ser uma excelente alternativa ao combustível fóssil, pois não polui a atmosfera. Não vem do petróleo, mas de grãos, soja, dendê, amendoim, mamona e outros. Por outro lado, fábricas, concessionárias, postos e frutistas praguejando, pois o excesso de adição do biodiesel provoca problemas nos motores. Essa novela se iniciou em 2008 com a adição obrigatória de 2% do biodiesel no diesel, chamado então de B2, que cresceria gradualmente até 15%, B15, em 2023. Entretanto, quando a adição do biodiesel chegou a 10%, B10, em 2018, surgiram problemas nos motores e não se recomendou aumentar este percentual. Mas seus produtores pressionaram e o Ministério de Minas e Energia autorizou um acréscimo anual de 1% a partir de 2019 até 15% em 2023. Entre os problemas, um dos mais complexos é a presença de água, pois o biodiesel absorve a umidade do ar, formando borra nos tanques de postos, carros e geradores de energia. Quem entope filtros, tubos e bombas injetoras? Fábricas de caminhões e ônibus confirmam que seus motores sofrem com a presença do biodiesel. Muitos veículos zero quilômetro estacionados nas fábricas por tempo mais longo no pátio, em função da pandemia, tiveram até dificuldades em dar a partida. Problema ainda mais grave com geradores de energia. Ficam parados durante semanas ou meses. Imagina não se conseguir ligar um motor quando cai a energia elétrica de um hospital, bem no momento de uma cirurgia. Paulo Miranda, presidente da Fé Combustíveis, associação de distribuidoras e postos, também põe a boca no trombone. Bombas nos próprios postos emperram, atribuição, quando o percentual do biodiesel ultrapassa 10%. A nossa redação do AutoPapo recebeu várias reclamações de donos de SUVs e picapes diesel enguiçados na estrada. E orçamentos salgados para repará-los. Laudos emitidos pelas fábricas atribuíam ao diesel a origem do problema. Diante da situação caótica, o governo reduziu o biodiesel em abril deste ano, de 13% para 10%. Mas, pela pressão de seus produtores, retornou ao B12, 12%, agora em setembro e outubro. Os produtores de biodiesel alegam que a Anfávia testou e aprovou o aumento para B15. A Associação dos Fabricantes de Veículos, Anfávia nega. Seu relatório final diz textualmente, aspas, a Anfávia não recomenda o aumento do teor de biodiesel no óleo diesel comercial pelos seguintes motivos, fecha aspas. E lista, aumento da emissão de NOx, parada do motor devido a entupimento, aumento do consumo, desgaste acentuado de componentes do motor, rápida degradação do combustível e vários outros. O diesel volta do B12 ao B10, 10%, em novembro e dezembro deste ano. Não por problemas técnicos, mas pelo custo. O biodiesel encarece o diesel, pois seu litro está por R$ 5,65, o dobro do diesel a R$ 2,80. Então, o governo reduziu novamente seu biocombustível percentual. Dessa vez, pressionado pelos caminhoneiros. Tem solução? Sim, existe um outro biocombustível também obtido de grãos, mas com a molécula idêntica do diesel, e que por isso pode ser usado em qualquer proporção nos motores. Até puro, até 100%. É o HVO, óleo vegetal hidrotratado, também chamado diesel verde. Ele tem um custo mais elevado pelo tratamento com hidrogênio. Mas já teve produção experimental iniciada pela Petrobras. Outra preocupação dos produtores de biodiesel é que o Conselho Nacional de Política Energética, a CNPE, decidiu extinguir a partir de janeiro de 2022 os vários leilões para sua venda com garantia de preço mínimo. Ou seja, eles querem, além da reserva de mercado, também a manutenção de um preço mínimo, considerando-se as vantagens ambientais do produto. Outro problema a se resolver é o Programa Nacional de Controle de Emissões, o PROCONV, que entrará numa nova fase P8 em janeiro de 2022 para motores diesel, ainda não testados com os índices mais elevados do biodiesel. Resumo da ópera, o biodiesel é uma boa solução ambiental e de independência do petróleo, mas com problemas ainda não resolvidos quando adicionado ao diesel em índices acima de 10%. Produtores do biodiesel reforçam o aumento de sua mistura, mas montadoras, concessionárias, postos e frotistas pedem sua redução para evitar prejuízos. E o governo num mato sem cachorro para lidar com esses percentuais. Por via das dúvidas, se você tem um veículo a diesel, fique de olho no tanque, filtros e bomba injetora que podem entupir, causar prejuízos e mais, te deixar a pé na estrada. Gostou desse vídeo? Quer continuar assistindo esses nossos vídeos exclusivos do autopapo.com.br? Se você estiver aí no YouTube, cutuca o sininho, assina. Continue nos vendo também pelo Instagram, Facebook e no portal autopapo.com.br. Obrigado e até a próxima!